Alguns meses atrás, fui visitar um ponto turístico no Brasil. Ao caminhar em meio à paisagem do local, vi em uma árvore uma marca deixada por alguém que havia passado por ali há vários anos atrás. A pessoa com alguma peça pontiaguda escreveu no tronco da árvore, João Matos passou aqui. Quando ouvi aquela pequena frase, fiquei pensando que todos nós deixamos nossa marca por onde passamos para as futuras gerações. Nossas escolhas, nosso estilo de vida, nossa influência, são patrimônios que ficarão afetando a vida de outras pessoas, mesmo depois que partirmos. Então sempre cabe uma importante pergunta, que marcas deixaremos para trás depois que deixarmos de existir? No capítulo 22 de 1 Crônicas, encontramos um dos últimos projetos do rei Davi. O texto revela que Davi queria muito construir o templo, mas Deus não o autorizou. Ele próprio revela a razão pela qual Deus não lhe permitiu empreender a construção. Sendo um homem de guerra, Davi havia matado muitas pessoas. O templo de Jerusalém não deveria estar associado com um derramamento de sangue, mas com a proclamação da paz. Salomão, seu filho, receberia o reino pacificado e, portanto, em melhores condições, de erguer um edifício para atrair as nações ao Deus verdadeiro. Obediente à ordem divina, Davi se concentrou nos preparativos para a empreitada. Davi percebeu que ele não construiria o templo, mas sua missão seria deixar o caminho preparado para o próximo rei. Ao chegar o momento de transferir o projeto de construção do templo para Salomão, Davi pronuncia sobre ele uma bênção. A partir do verso 11 lemos, Em cada bloco que compõe aquele templo estava a marca de Davi, Um homem que partiu, mas deixou um caminho preparado para a próxima geração. Esse é um símbolo de uma existência útil. Alguém que aprendeu o valor de viver, não apenas para si. Hoje é sua vez de pensar em sua jornada. Você está atravessando a história deste mundo e a cada passo sua marca está sendo deixada. Cabe a você pensar em que patrimônio sua existência deixará para as próximas gerações. E aí E aí E aí